E na Serra também teve operação. Na manhã de hoje a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que explorava jogos de azar. O objetivo do grupo era camuflar a lavagem de dinheiro. Três pessoas foram presas. A Operação Castelo de Areia cumpriu 13 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram executadas no municípios de Gramado e Canela, na região serrana do Rio Grande do Sul. Durante a ação, duas pessoas foram detidas em flagrante e um suspeito foi preso preventivamente. A investigação começou há cerca de dois anos. Conforme a Polícia Civil, a quadrilha utilizava empresas de fachada para encobrir a movimentação dos valores que eram arrecadados com a prática dos jogos de azar. O dinheiro também era repassado para donos de restaurantes e agências de turismo que serviam como laranjas do esquema criminoso. A operação de hoje apreendeu documentos e realizou o sequestro de imóveis e veículos de luxo dos envolvidos. A polícia também solicitou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras no valor de 5 milhões de reais.